Rapaz, cê é dono daqui, cê não é dono daqui, cara, pode chamar a polícia se quiser, pode chamar a polícia. Se quiser chamar o tanto de polícia que cê quiser, cê pode chamar. Peguei outra menina, peguei, peguei, namoro, peguei. Calma aí, gente, calma aí. Gente. Olha o que que eles tão fazendo, cara, olha a covardia que esses caras tão fazendo. Olha só o que que esses caras tão arrumando aqui na pescaria. Não é que tem nada de carinho assim, né? Também não sei não. Se abrir em dourado, você vai ficar na ladeira. Márcia, olha aí, cuidado. Mulher é corajosa, hein? Eu ia descer essas varas já na cabeça. Os peixes tão batendo, Márcia. É, a galera não merece pescar aqui não, hein? Pessoal não merece mesmo pescar aqui. Vamos juntar esse lixo, Márcia, primeiro? Porque uma coisa que eu detesto é lixo. Tem ração, ó, meu. Tem ração aí. Não, bicho. É sacanagem isso. Por isso que o homem já está todo interrompido. Já, o homem já está destruído e já está destruído o mundo ainda. Já está destruído e não dá o braço a torcer. Olha aí. Tanto de lixo? Acabamos de chegar e já arrancando esse tanto de lixo. Chama no cafezinho aqui pra vocês. Chama no cafezinho. Bom dia pra vocês. Mas eu tenho que aprender isso. A gente fazer o chama ou fazer isso aqui? Chama no cafezinho. É facinho. Ah, é legal, né? Até eu gosto. Até eu não consigo. Só não dá cor de mim. Não, isso aí é só pra quem sabe fazer. Rapaz, toda vez a gente inicia o vídeo do mesmo jeito. Ei, pessoal, estamos hoje aqui. Hoje, sinceramente, eu levantei da cama e pensei assim comigo. Pra onde a gente vai? E ontem nós esqueceu a água, hoje nós esqueceu a minhoca. Mas teve que voltar em casa buscar a minhoca, porque eu esqueci a minhoca. Vamos lá. Bora, alegrar, gente. Bora buscar. Vamos tentar pegar uma traíra, que hoje o sol está agradável até demais. O peixinho é esse. Pirarupuzinho. Quer fazer a maciça do pirarupu? É, gente. Até agora nada. Nem cará. Nem traíra. Nem tucunaré. Nem nada. Tá vendo como é que a realidade é? Passamos-se já várias horas e nada. Deixei o celular lá filmando com a massa, só ouvi o berro daqui. Uhul, não sei o que, não sei o que. Deve ter pegado alguma coisa. Tomara, viu? Peguei outra menina. Peguei. Peguei a danada. Peguei. Uhul, uhul. Calma aí, gente. Calma aí. Ai, meu Deus. Sai. Sai. Sai, meu Deus. Gente. Ela escapuliu aqui. Eu fiquei fazendo barulho na água e consegui. Ai, que beleza. Uhul, yes. Peguei. O Liu vai ficar contente. Mas estamos batendo pra traíra. Colocamos uma vara aqui pra traíra. Nada. Batir traíra, tucunaré, muito menos. Uma coisa me chamou a atenção aqui, pessoal. Se os pescadores não estão pegando peixe, olha o que eles estão fazendo, cara. Olha a covardia que esses caras estão fazendo. Pra mim já é covardia, entendeu? Olha só o que esses caras estão arrumando aqui na pescaria. Olha só. Não está pegando peixe, mas aí está matando os bichos aí, ó. Entendeu? É um casco de... Eu não sei se é de tartaruga ou é de cagado. Mas não sei se aqui tem tartaruga. Mas aí os caras comendo tartaruga, velho. Matar um bicho... Um bicho mamífero, né? Um bicho que é mamífero. Olha aí a pata do bicho aqui, ó. Aí. Aí. Aí já é covardia, né, cara? Pra você ver o que a pescaria faz. Nossa, que bruto, hein? Eu acabei de perder. O cara, ela estava na rua e falou que você viu. Que brutona. Só a massa mesmo, viu? Eu acabei de perder um aqui, ó. Olha, você está arrumando isso que eu da onde? A mesma isso que eu consegui pegar um e eu estava tentando pegar outro aqui, ó. E ela saiu... Não saiu pra fora, não. Mas eu acho que ela acaba vindo de volta. Negócio que eu já tenho um tempinho que eu estou fazendo barulho aqui, ó. E ela é grande. Acho que é maior do que aquela ali. Peguei. Peguei. Peguei ele. Peguei ele, Márcia. E é grande. Bitela. Peguei o danado. Aí, ó. A gente já estava desanimado, ó. Mas olha aí, ó. Eu vou tentar trazer ele o mais rápido possível, ó. Olha que bitela, Márcia. O almoço está garantido. Ah! Na sacolinha, velho. Na sacolinha, mano. Funcionou a sacolinha, galera? Que beleza, hein? Funcionou, hein? Vai tentar de novo? Com certeza. Enquanto você organiza aí, ó. Aí. Fogo cai, que beleza. Tuco não, mano. Sacolinha está de parabéns. Olha aqui a minha isca aqui, ó. A minha isca aqui. Aqui, Lio, não tem lenha, mas eu estou pegando... Os galhos secos, assim, ó. Cheio de espinho. Hum. Vai tentar... Olha aqui. A minha isca. Aí, ó. Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom dia. Tem que meter o pé do barro mesmo, né? Tem. Tem que atolar aí, que senão não pesca, não. Imagina, deve ser a traíra boa que tem aqui, hein? Cara, tem traíra, mas o povo acaba com tudo, bicho. É? Acaba com tudo. Já aqui, já bateram rei de tarrafa. É mesmo? É, mas o povo vai destruindo. Aqui, antigamente, eu pegava tanta traíra, velho. É? Você chegava naquele capimzinho ali, ó. Com meia hora, você pegava umas 30. Ai, creio. Acabou, então. Ah, é aquele negócio, né? A gente fica aqui até pegar. Pegou só uma. Esse lado aqui, ele é de boa, sabe? Eu não sabia. Esse lado aqui é de boa. Nós gravamos vídeos pra internet, né? Ah, foi. Não, não. Atrapalhou, não. Aí nós gravamos vídeos pra internet. Aí surgiu o velho, o dono de lá. Chegou e falou bem assim... Não pode pescar aí, não. Não sei o quê. Eu falei, rapaz, você é dono daqui? Você não é dono daqui, cara? Falei, dê jeito pra ele, assim, sabe? E aí ele chamou a polícia. É a polícia, velho? Falei assim, não. Pode chamar a polícia se você quiser. Eu falei, dê jeito com ele. Pode chamar a polícia. Se você quiser chamar o tanto de polícia que você quiser, você pode chamar. Falei bem assim com ele. Aí desceu, quatro veiaturas. Aí eu não saio daqui não, cara. Porque aqui não é dele, aí. Aí as polícias vêm e falaram. Vêm, as vêm. Moço, que polícia que vai querer entrar num barro desse? E eu gravei tudo. Tudo eu gravo aqui, tudo? Ah, coisa boa. Tudo eu gravo e registro. Aí as polícia vêm aqui e orientou nós. Mas eu falei, não, cara. O cara tá enchendo o saco lá, o que não pode pescar do outro lado. Lá do outro lado, beleza. Não pode. E é só morador, o cara. Só que ele se incomoda com a galera pescando aqui. Aí, tipo... Aí você falou pros carros, isso aqui não é denúncia, que é a fazenda particular. Falei, mas o cara é velho, o cara não entende. O cara é policial, entendeu? Os policiales foram de boa. Mas assim, pra não... Pra não arrumar uma confusão, porque já tinha quatro viaturas e atrapalhando tudo aqui... Aí eu peguei e saí fora. Mas depois que eu peguei os peixes também. Aí, mas depois ele não... Não, ele ainda parou. Teve um dia que ele deu uma mãozada na cara do irmão dela. Aí como é que você vai, cara? Discutir com o Ed de 70 anos, mano. Não tem como. Deu um tabefe na cara do irmão dela. Aí eu falei, caramba, mano. Olha onde foi parar, por causa de um peixe, velho. É porque eu conheço aqui a vida inteira também. Eu nunca pesquei aqui por causa desse negócio. Pois é, você é da região? Sou, sou daqui da região, do Balneário ali. Pois é. Aí, tipo assim, nós pesca aí direto e... Dá vontade de pescar, né? Você mora aqui em Goiânia que é ruim demais. É ruim, é ruim, é ruim. Aqui do outro lado tem uma represinha. Eu já pesquei lá, mas na época com o primo e com o padrinho eu morava. Bem aqui, ó. Se você... Só que tem que rodear lá pelo Birron lá. Se você for pela estrada, da hora que acabar essa represa aqui, põe um pedacinho de fazendinha. Do lado de lá tem uma hortaliça. Vem na hortaliça. Rapaz, eu já peguei peixe de lápito com naréia assim, ó. Existe ainda esse lugar? O lugar existe, só que lá deve ser muito mais traíra. Aonde que é esse lugar? Aqui, moço. Se você for aqui... Quando eu... Você fala sentido Orlando ali? Não, bem aqui, moço. Acabou essa aqui, tem um pedaço de terra do outro lado. É que a gente mora no Itaiangar, né? Você não conhece essa represinha ali? Cara, se eu conheço... Peraí, deixa eu ver. Eu tô achando que você tá falando da... Não, moço. Não tem hortaliça aqui? É na horta ali, não é? É na horta. É onde você desce ali. Eu já pesquei ali, bicho. Você tem quantos anos você não pesca lá? Ah, tem um... Ah, bem mais de 10 anos. Então, já acabou, já aqui lá tudo. Acabou tudo? Acabou tudo. Tem nem água mais, não? Não, água tem, mas tá dessa fundurinha assim, ó. Nossa, peguei, tô com naréia gigante. Já pesquei lá, mas... Hoje não tem mais nada, você vê, cara. A gente... Se pegar peixe, tem que andar mais que o quilômetro daqui de Goiânia. Eu tinha achado que a gente sentou que foi boa, rapaz. Eu pegava peixe, traíra principalmente. Eu gosto muito de pescar traíra. Traíra é bom demais, né? A gente lá, agora comprou um lá no Columbá. A gente comprou um lá no Araguaia. Um lote lá. Mas qual... Lá perto da viúva, lá. Não, Nova Cristian. Acho que tá bliscando, hein? Olha a impressão minha, né? Preciso. Vai! Você já pescou traíra com boia ou não? Boia, sem boia. Todo jeito, mano. Tem algum problema que eu acho que eu pego... Acho que talvez a filmagem pegou você aí. Tem não, meu brother. Então valeu, pode ser. Qual que é o canal seu? Meu canal é Nossas Pescaria. Nossas Pescaria? É. Vou seguir lá, alô. Foi sofrido, mas saiu, né? Saiu, ó. Graças a Deus saiu uma traíra e saiu o tucuna aqui. No último momento, né? Você nem acreditou, né? Que você pegou, né? Não. Vamos fazer o tucuna aqui. Era pra ser dois, mas... Era pra ser duas traíras também. E dois tucunaré. Dois tucunaré. Mas é assim mesmo, né? Pescaria é assim mesmo. Vamos limpar esse tucunão aí. Limpar ele. Você gosta de arrancar a guerra dele? É dura, né? Tá bom se você gosta. Eu gosto. Vou limpar aqui assim. Eu gosto. O peixinho tava passando fome. Tava. Não tem nada dentro. Olha, Liu. Tem... Tem o quê? Tem um peixinho aqui, ó. Aí, ó. Lambarizinho. Outro tucunaré. Ele comeu outro tucunaré. Filhote de tucunaré. E já tinha tempinho, já, ó. Até ele estava com fome. É, pessoal. Foi mal o meio que o vídeo de hoje, né? Porque teve muita conversa. Muita enrolação. Mas não é porque o peixe não quis entrar mesmo. Infelizmente, né? Mas a Márcia aí já... Já garantiu a trairona. Rapaz, mas que surpresa que foi ela, viu? Eu acho bom pescar traíra demais. E se eu tivesse com lambaria, aí sim. Que eu tinha arrancado mais. Sim. Aí sim, aí. Esse tempero pega bom demais, né? Olha só. Hum, que delícia. Está dando água na boca, Márcia. Chamar na gordura. Ó, já está estralando vocês colocaram. Gente de Deus. Uh! Dá no frente! É isso aí. Que lindo! Saiu. Saiu danado. que não vai conseguir. Tuco não. Já vamos no tomate aqui. Hum! Que delícia! Vai cair. Segura, Nona Márcia. Hã? Nossa! Rapaz, o povo está desolando o meu peixe. Nona Márcia, abre a boca. Vai, então, Márcia. Abre a boca aqui. Cuidado com esses pinhos. Que delícia, né? Hum! O tomatinho não pode faltar também. Eu acho que ele faz parte do peixe ali também, assim, de você comer com peixe. Um arrozinho branco, né, também? Antigamente, eu levava muito nas minhas pescarias, quando era mais solitária. Além do lambares em frito, um arrozinho já, feitinho ali na hora. Levar de casa. E um tomatinho. Tocunaré é delicioso. É isso aí, gente. Vou deixar vocês com mais água na boca, não, tá bom? Chega, né, irmão? Chega. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E hoje foi sofrido, mas conseguimos fazer. Conseguimos pegar pelo menos dois, né? E é isso. Deus desculpando a falação aí, mas tentamos fazer um vídeo até legal, mas... Não sei. Vamos ver mais pra frente aí. Tô querendo mudar também os horários dos vídeos. Começar a pescar mais à tarde. E passar mais horas pescando pra gente conseguir fazer um vídeo mais completo. Porque aí vai anoitecendo, não vai pegando traíra. E sempre deixar um vídeo de reserva pra sempre estar postando pra dar tempo. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!